Quantas vezes você já se pegou pensando, ai que vontade de ter meu próprio negócio, vontade de abrir uma loja de roupa, uma loja física ou uma loja online, ou mesmo começar a vender de porta a porta como sacoleira, ou até você que às vezes já tem, já vende, já tem uma loja, quer expandir, mas não sabe como, tem medo de ampliar o seu negócio, às vezes você vende de porta a porta, vende como sacoleira, já tem aí seus clientes, falar, ai o meu sonho é abrir a minha loja, é ter uma loja física ou ter uma loja online, quantas pessoas passam por isso, gente? Se você tem seu sonho de ter seu próprio negócio, de empreender, de começar, de falar assim, ah, eu tenho a minha loja, eu vou começar o meu negócio, e por que você já não começou ainda? Entra ano e sai ano e é a mesma coisa, aí a pessoa fala assim, ah, ano que vem eu vou começar, aí quando eu tiver mais dinheiro, ah não, eu vou começar, eu vou juntar dinheiro, muitas pessoas falam isso, eu vou juntar dinheiro, quando eu tiver tipo 10 mil, 5 mil, sei lá, aí eu vou abrir, e o que que acontece? No meio desse caminho eu vou juntar dinheiro, sempre gasta aquele dinheiro, às vezes aparece uma festa, ou quer comprar uma roupa, ou às vezes quer comprar uma moto, um carro, alguma coisa assim, ou tem já um carro, o carro estragou alguma coisa, tem que trocar, ou tem que pagar a escola do filho, e sempre vai mexendo naquele dinheiro e nunca, nunca chega no valor que a pessoa quer para poder abrir essa loja. Mas hoje eu quero te falar uma coisa, que a maioria das vezes, a maioria das pessoas que eu falo, por que que não começou? Porque tem medo de começar, tem medo do que vai enfrentar. Gente, e esse medo, ele tá ligado à falta de informação. Quando você não conhece onde você vai, aí sim vem o medo, é como se você fosse fazer um passeio num zoológico, ou numa caverna e tal, com um grupo. Aí vocês estão andando lá, e tá tudo bem, tá tudo claro, aí o guia vai parar e vai desligar as luzes, e ninguém, todo mundo fica intacto, né? Ninguém dá um passo pra frente nem pra trás. Por quê? Porque tá com medo. Por que tá com medo? Porque não sabe o que que vai encontrar. E isso é a mesma coisa na vida da gente. A realidade da gente, de se empreender, é isso que acontece. Você quer abrir, mas aí eu tenho medo. Gente, eu escuto isso com frequência. Outro dia mesmo eu tava lá na loja e chegou uma pessoa, ah, eu te acompanho no Instagram e tal. E ela falou assim, ah, o meu sonho é empreender. Mas eu, ah, por que que você não começa? Ah, ela, eu tenho muito medo. Sabe, eu vi no olhinho dela aquela vontade, mas ela mesma se falou assim, eu tenho muito medo. Gente, o medo vem junto com a falta de informação. Porque quando você conhece o mercado, conhece as técnicas, estratégias, o método e tal, fica muito mais fácil pra você ir. Quando tá no escuro, você não sabe pra onde você vai, aí você tá na caverna, o moço, o guia desliga a luz, você não sabe se vai pisar pra frente, se tem um buraco e tal, e vem aquele medo e te trava. Você fica totalmente travado, não vai nem pra frente nem pra trás. E na vida da gente, é isso que acontece. O medo te trava por falta de informação. Então, gente, é sobre isso que eu quero falar aqui com você. Se você tem essa vontade de ter seu próprio negócio, independente do que for que você quer fazer, ah, eu quero ter uma loja de calçado, ah, eu quero ter uma fábrica, eu quero ter uma loja de roupa feminina, ah, eu quero ter um bar, um restaurante. Se é o seu sonho, você precisa conhecer mais esse sonho, você precisa estudar, buscar informações sobre esse projeto, pra você literalmente sair desse bloqueio. O que tá bloqueando você, que tá segurando você, que não tá deixando você ir pra frente, é a falta de conhecimento no mercado que você quer entrar. É a falta de informação. Quando você vir pro mundo e falar, ah, eu quero vender roupa. Então, você vem e conhece, é isso, o mercado é esse, tal, o método é esse, a hora eu uso o método EMF. Então, eu quero usar esse método também. Eu quero ter minha loja online, minha loja física. E você vai conhecendo todo o processo, fica muito mais fácil. É como se você tivesse encapsulada no medo. Quando você vai buscando conhecimento no que você quer, você vai se libertando. Você vai criando coragem. E não é que você tá criando coragem, é que você está tendo a informação que você precisa fazer pra se libertar daquele medo. Você está tendo a informação que você precisa pra alavancar, pra dar um passo, pra começar, pra expandir. Porque, gente, a vida passa tão rápido. O ano passa muito rápido. Então, se você tem um sonho, se você tem um projeto, pegue hoje um papel, uma caneta, anota o que você quer. Qual que é seu sonho? O que você quer abrir? E pegue esse mercado, gente, estuda ele. Busque conhecimento. Conhecimento é algo de maior valor que a gente pode ter, que ninguém vai roubar de você. Eu sempre falo, quando eu criei o meu método, o meu método EMF, eu apliquei na minha loja e tive o resultado que eu queria. E hoje eu divido ele com N pessoas. Tenho centenas de alunos que têm resultado após usar o método EMF. Então, se você tem um sonho, tem um projeto, busque conhecer esse mercado. Busque estudar esse mercado. O conhecimento vai destravar você. O conhecimento vai derrubar esse medo que está bloqueando você e não está deixando você dar um passo no seu sonho. Se é o seu sonho, defina isso hoje. Faz esse compromisso com você. Hoje esse compromisso é entre você e você. Se é o seu sonho, não empurra mais não. Para de procrastinar. Daqui a pouco o ano acaba. Entra ano, sai ano, entra ano. Sai ano e você não fez. Daqui a pouco, ah, na frente você vai se arrepender porque você não começou o seu negócio. Quantas pessoas, às vezes no asilo, quantas pessoas mais velhas, você vai conversar, eles não arrependem do que eles fizeram, não. O maior arrependimento deles é porque eles não fizeram. Ah, eu arrependi de não ter feito isso. Eu arrependi de não ter feito. Raramente eles falam, ah, eu arrependi porque uma época eu fiz isso e isso. Não. O maior arrependimento é de coisas que eles não fizeram. Então, fique muito atento a isso. Se é o seu sonho, tira esse desbloqueio, tira esse medo, tira essa falta de conhecimento para você alavancar e ter o seu negócio de sucesso que você sempre, sempre sonhou. Tá bom? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos.